Ei Chicletinhas, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é Desenhando Andinha Mas antes do vídeo começar, já se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação Curte, comenta que a gente tá aqui pra alegrar vocês! E lembrando que tem vídeo todo dia no canal às 18h30 Porque mudou o horário, porque está acabando as férias Então passa a vinheta pra gente começar esse vídeo Voltei! E olha só, o desenho que nós vamos desenhar hoje é Gente, esse desenho aqui da Andinha que tá assustador, fala a verdade E a gente ainda vai ter que fazer o molde do rosto, então Eu acho que vai ser pelo rosto que a gente vai definir hoje qual desenho vai ficar melhor E quando eu falo nós, hoje a minha participante especial é Minha mãe! Oi, minha companheira! Tcharam! Gente, cheguei! Linda, maravilhosa! No lar de vocês para brincar! Isso mesmo! Gente, vocês perceberam que ela tirou o óculos pra cima? Então, tenta que a gente começar! Não, primeiro eu vou contar Ontem, o vídeo de ontem, a gente fez o vídeo Colorina Vandinha Colorina Vandinha Gente, eu não vi o filme Mas eu lembro que ela tinha a roupa branca e preta e eu sabia que tinha agora Vocês viram o que aconteceu? Eu nem vou contar, porque vocês tem que ir lá pra ver o que aconteceu no final do vídeo E também ver quem ganhou no último vídeo Porque agora ela quer revanche Ela quer revanche e a revanche vai ser difícil, sabe por quê? Por quê? Porque a gente vai ter que desenhar a molde da cabeça Gente, na verdade A gente tem que fazer a fisionomia da Vandinha aqui E dar o colorido no desenho e vocês vão analisar quem é que vai ganhar Né, Marcelinha? Né, Marcelinha? Então Olha isso aqui Esses são os desenhos que estão impressos pra gente poder só colorir, né? Pra ficar mais... Então, bora Aqui estão os lápis Lápis de cor Cheio de lápis de cores coloridos Canetas Canetinhas, casas em chiqueira e colorida Apontador de joaninha Gente, do último vídeo vocês vão ver Não, deixa eles verem Eles têm que ver o vídeo de ontem Então tá Então bora começar hoje, vai ter tempo Não Tempo só de fazer aqui E quem... Aí é o seguinte Quem acabar primeiro ganha, né? Sim senhora Sem enxeramingar Né, gente? Então Vamos lá Começar o vídeo Bora Então partiu 3 2 1 E Tá assustado Olha esse desenho, né? Com essas caveiras aqui embaixo Olha Não tô assim, né? Muito assustado Nossa, cara 30 até caindo aqui Gente, eu comecei pela cor de pele Dessa cor de pele E aí eu tô colorindo a mão Nossa, gente Se eu contar pra vocês que meu olho já ficou torto Eu comecei pelo olho Eu comecei pelo olho E o olho tá torto Ai, gente, eu comecei pela pele Aí... Não tem borracha aqui, tá? Já fiz a mão Não pode apagar Agora eu vou fazer a perna Agora eu vou fazer a perna Primeiro eu tô fazendo a pele Tô sendo esperta Porque como é quem acaba primeiro e o desenho fica melhor Então... Então eu já comecei desenhando a fisionomia do rosto pra mim poder... Vê se agiliza Vê se agiliza Mas não agiliza não Deu uma ligeira complicação aqui, mas tá tudo bem Pronto Mamãe, você acha que é color? Nossa, mãe de Deus Desenho dela Ela tá me zoada Depois a gente vai ver o rosto dela Gente, eu tô colorindo a cor de pele Já terminei todas as cores de pele Agora eu vou fazer os ossos Gente, tem cor de osso aqui? Osso tem cor? Osso é bege É bege É bege Eu vou deixar branco Porque pra mim eu acho que osso é branco, né? Vamos falar a verdade Ó, depois do erro de ontem Hoje eu não vou cometer o mesmo erro do erro de ontem Então... Já tô aqui esperta Eu não vou contar pra vocês do erro de ontem Vocês vão ter que ir lá pra poder assistir E ver qual foi o erro E ver por que que aconteceu a tragédia E sobre o apontador e tudo mais Então... Gente, eu estou colorindo o chão Nossa... Vou mostrar pra vocês como está ficando o meu desenho Meu Jesus O que que foi? Gente, olha... Eu colori o chão assim pra mostrar que tá no chão a cabela Agora eu vou colorir a roupa Gente, cadê o preto? Gente, ele encolheu Cadê? Ele encolheu Veja o vídeo de ontem que vocês vão entender o que aconteceu com você Isso é azul, mamãe, não é preto não Então procura o preto aí É porque tá tudo escuro, gente Eu já tô usando óculos Tem uma luz aqui no meu rosto Então eu já não tô enxergando nada Sabe quando bate o flash que a gente... Não enxerga? Sou eu aqui com o meu Quero apertar aqui em cima 10 a 0 pro preto, gente Não tá nem achando danado da cor preta Achei! Uhu! O meu também é um preto Escuro Um lilás Não, um roxo É roxo É roxo o vinho É vinho Ela falou que o meu É roxo o vinho Olha isso O meu é preto O vinho Gente, você tá vendo preto aí? Não é preto Gente, tô colorindo aqui entre os dedos Tá bem complicado Porque como vocês viram a roupa é entre os dedos E por enquanto tá assim Colorindo meu vestido Gente, fala sério Isso aqui é preto Isso aqui é preto Isso Agora eu vou terminar de colorir esse vestido Pra eu começar, gente A fazer o rosto aqui E não sei se vai dar muito certo isso a mim Passei pro sapato Pulei logo de novo Gente, vou contar pra vocês um detalhe Eu tô supondo que as caveiras estão em cima de uma grama A minha roupa ficou assim Já tô colorindo aqui embaixo Porque elas estão no cemitério Cemitério é verde Grama verde Então eu resolvi fazer assim Então eu resolvi fazer assim Pra poder Finalizar Porque quem acabar primeiro ganha, né? Não, ganha quem fica mais bonito Mas se acabar primeiro o outro tem que terminar Vinte segundos Vinte segundos Vai ser Gente, meu vestido vai ficar ótimo Gente, vou colorir só até aqui o verde Tá vendo? Como é que tá ficando? Uhum Pronto Vou pra cor de pele Cor de pele Vou escolher novamente Tem aqui umas cores Eu vou escolher A de cima Pra poder colorir a espirminha dela As mãozinhas dela Gente, a mamãe não cometeu o erro De olho Deixa eu ver se eu ia perder de novo Então Gente Antinamente Tinha A cor branca que vinha Ah, ainda tem, ó Cor branca Gente, agora eu simplesmente já vou pro rosto Por que que não tem lápis aqui, Jesus Cristo? Olha só, gente Finalizei aqui a cor de pele do rosto Finalizei a cor de pele das mãos Finalizei tudo Agora eu vou passar um branquinho aqui Na gola dela Vou passar um branquinho Na manga dela Só pra ficar mais branquinho, tá vendo? A maçadinha tá ficando mais E vou passar nas caveiras O branco também E aí eu já vou mostrar pra vocês aqui Que o meu já tá finalizado Né, maçadinha? Uhum Terminei Terminei primeiro Terminou? Pronto Terminamos juntos Esqueci de colocar a cor da boca dela Mas tá bom Bora, gente Vamos ver em quem vocês voltam aqui Mostra lá o seu primeiro, seu rosto Meu rosto ficou assim, gente Vocês sabem que ela tem sardinha, né? Eu fiz essa sardinha E tá assim no meu desenho, vocês gostaram? O chão eu fiz meio assim, né? Porque você pode sair em outro lugar Então, o meu, gente, ficou assim Meu rosto Meu vestido E meu verdinho Coloca um do lado do outro Quem já viu um rosto azul? Rosto azul Eu errei a caveira Gente, votem aí Quem vocês acham que merece ganhar? O meu? O meu Levanta aí, aí assim Qual dos dois vocês acham que merece ganhar? Quem vai decidir o resultado de hoje é... É você! Coloca aí nos comentários Que a gente quer ver quem vai... Ganhou Quem mais ganhou Tem que votar mais Ganhou aqui, né? É isso mesmo Mas eu acho que eu ganhei Pela cor vestida, cor do rosto Quero ver Vocês printam a tela aí E analisam quem vocês acham que ganhou Então tá, Chicletinhas O vídeo de hoje foi esse Se você gostou Aproveita e se inscreve no canal Ativa o sininho da notificação Curte, comenta, compartilha com todos os amigos Que a gente tá aqui pra ler a vocês! E lembrando que tem vídeo todo dia no canal Às 18h30 Porque mandou o horário Por causa que a série tá acabando Então um beijo pra vocês E até o próximo vídeo Que é o vídeo de amanhã Tchau! Até amanhã! Ei você Chicletinha Acabou o vídeo Mas não acabou a diversão Já deixei aqui dois vídeos Pra vocês se divertirem mais com a gente E não deixe de ativar o sininho da notificação Curtir, comentar e compartilhar com todos os seus amigos